O que é o Governador Nunes Freire? É isso aí, as vezes para facilitar o nosso trabalho está sendo muito difícil e a gente tem que estar tirando os defeitos que tem na pedra, tem pedra de várias gulsuras, tem umas grossas, umas finas, tem umas que são tortas demais e aí a pessoa que está aqui fazendo o serviço, o dono da propriedade, ele chega muito a perder em questão de material. E as vezes tem pedra que não dá para a gente aproveitar, tem que estar cortando a pedra, tem que estar cortando e aí a dificuldade é muito grande. A gente está fazendo essa reclamação aí para vocês e da próxima vez vocês taprichem mais aí no esquadro da pedra para facilitar o nosso trabalho aqui no Maranhão, está certo? Está muito bem, hein? Olha aí, Tixis, Nando, Pedras Cariri, onde eu vim encontrar, ó, no Maranhão, um grupo de pedreiros na construção de uma piscina. Sua pedra está sendo aqui, mas, porém, eles têm uma reclamação, cara, e estão sendo unânimo aqui na reclamação, está vendo, ó. Eles estão falando que, e a gente vê já na pedra que ela não está no esquadro, o corte não está no esquadro e o serviço deles é bem minucioso aqui, ó, para você ver, ó. Olha o pedreiro aí, ó, ela não está certinha, eles estão reclamando muito, que eles estão perdendo muito material. Vamos caprichar aí na próxima vez, na próxima remessa. Ah, bem lembrado, essa pedra foi comprada em Belém. O comprador de Belém que foi aí para você, ó. Está vendo? E é muita pedra, viu, Tico? Está chegando muita pedra aqui. Olha aí, ó, o trabalho que ele está tendo aqui, ó. Como que é o nome do senhor? Ronaldo. O senhor Ronaldo também, ele fez uma reclamação que está tendo muita dificuldade na hora de sentar, pô. É, na regulagem da pedra, né? Na regulagem, tá vendo, ó. É tanto na altura como no tamanho, né? Então, senhor Ronaldo, a maior reclamação é o esquadro. É, o esquadro, porque na altura a gente consegue regular na argamassa, né? Agora, sobre o tamanho, é difícil, né, no esquadro. Porque tem pedra que tem centímetros de diferença uma da outra, aí fica muito difícil para a gente consertar. Muito bem. E é um trabalho muito bonito que eles estão fazendo aqui, ó. Todo um piso em torno de uma piscina, uma piscina muito grande. Olha, olha, olha a diferença dessa pedra aqui, ó. Vamos pegar bem no cantinho aqui, ó. Agora tu mostra de lá. Nessa ponta aqui, você vê que ela está no alinhamento de lá. Então, quando ele vem para esse lado aqui, o outro esquadro, ó, está encostado na ponta de cá e de lá está só. Tá vendo? Aí, quando ele for sentar a próxima pedra, vai dar muito trabalho. Aí, ele vai ter que cortar, ele vai ter que fazer um reboliço todo aí para botar essa pedra no esquadro. Aí, ó, é um trabalho muito bem feito dos pedreiros aqui, bem trabalhadinho, na borda.